Uma coisa que sempre me pedem dicas aqui no canal e sempre perguntam quando eu lanço review de tênis são tênis pra pisada pronada, então hoje eu vou falar sobre isso e vou te dar 5 dicas muito boas de tênis de pisada pronada, depois da vinheta. Salve, salve galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Kula e você está no Manual da Corrida, o seu canal de corrida no YouTube. Hoje o assunto é tênis pra pisada pronada. Lembrando que grande parte das marcas já não fabricam mais tênis pra pisada pronada ou pelo menos nem colocam nas descrições do tênis que esse tênis é pra pisada pronada. Por que isso? Porque não existem evidências científicas que isso realmente vai te ajudar na corrida. O correto seria, caso necessário, você consultar um ortopedista e usar qualquer tênis com uma palmilha ortopédica própria pra você. E eu vou falar tudo sobre isso, mas antes eu vou te pedir algo de coração. Por favor, se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente. Você sabia que 80% das pessoas que assistem nossos vídeos não se inscrevem no canal? Não seja um desses, se inscreve só pra ajudar a gente, nem precisa assistir mais nenhum outro vídeo depois, beleza? Então vamos lá. Se você tem pisada pronada, é difícil encontrar um bom par de tênis que te ofereça suporte e conforto e isso é realmente um grande desafio. Felizmente existem alguns tênis ainda sobreviventes no mercado que são acessíveis e que são projetados especificamente pra corredores que têm pisada pronada ou que dão um suporte muito bacana pra quem tem esse tipo de pisada. Então, indica aí alguns tênis bacanas, Marcelão. Fala uns 5 tênis pra nós. 5 tá bom? Vou te contar 5 tênis bacanas que são ótimos custos-benefícios, não necessariamente são baratinhos, mas ótimos custos-benefícios pra quem tem pisada pronada. E o primeiro deles é o AISC's Gel Cayano 28. A linha Cayano é uma linha que tem bastante suporte, bastante estrutura, um ótimo amortecimento e uma boa durabilidade. Duram pra mais de mil quilômetros tranquilamente. Esse tênis não é um dos mais baratos da AISC's, mas você já consegue encontrar ele facilmente no nosso canal de Telegram, na faixa de 700 reais ali, com grande sorte, até um pouco menos que isso. A segunda opção é um tênis um pouco mais baratinho, o Nike Flex Experience RN11. Esse aí é um tênis bem baixinho, daqueles bem antigões aí clássicos do mundo da corrida pra quem gosta desse tipo de tênis que estão em extinção no mercado. Ele não é um tênis com bastante suporte, mas ele tem uma entressola mais baixa e isso evita com que o seu pé fique bastante instável durante a corrida. Vai te ajudar bastante também durante seus treinos e esse daí é um dos tênis baratinhos. Você deve encontrar ele até por menos de 400 reais com grande facilidade. Nossa terceira opção é um clássico, um bem clássico do mundo da corrida. Muita gente já começou a correr com ele. É a linha Creation. A Mizuno lançou agora a versão número 23 do Mizuno Wave Creation. Então Mizuno Wave Creation 23. Esse é um tênis com muita estrutura, com muito amortecimento. É o tênis mais estruturado e com o maior nível de amortecimento que a Mizuno tem no mercado hoje em dia. O que diferencia ele da linha Sky é que a linha Sky tem menos estrutura, mas também tem praticamente a mesma quantidade de amortecimento. O amortecimento da linha Creation é um pouco mais mecânica e o amortecimento da linha Sky é um pouco mais soft ali, um pouco menos mecânica, vamos dizer assim. Além disso, obviamente que vocês sabem que a Mizuno é uma das grandes marcas quando se fala de durabilidade. Então mesmo o tênis sendo um pouco mais caro, hoje você consegue encontrar ele na faixa dos 800 reais com grandes promoções que a gente também tem no nosso canal do Telegram lá. E com isso ele vira um tênis para você correr por mais de ano aí. Tem gente que já rodou praticamente 2 mil quilômetros com esse tênis aí e não é exagero não. A quarta opção é o New Balance Fresh Foam 880 V12. Os tênis da New Balance também costumam ter ótimas estruturas para quem precisa desse tipo de característica no tênis. Ele não é um tênis muito leve, mas é um dos tênis mais confortáveis que eu já testei inclusive, um dos tênis mais estáveis que eu já testei inclusive e eu tenho pisada pronada também, então eu gostei bastante de correr com esse tênis aí. Além de ter uma pisada mais suave, proporcionar redução de impacto, ter um solado bastante durável também, como eu adoro tênis com durabilidade bem bacana, também vai chegar facilmente para mais de mil quilômetros. E por último, mas não menos importante, temos aqui o Brooks Revel 5. O Brooks Revel 5 é um tênis de corrida confortável, durável e também oferece suporte para corredores com pisada pronada. Ele tem uma tecnologia que chama Biomogo DNA. Biomogo DNA. É até nome esquisito esse nome aí, mas é isso mesmo. É a tecnologia que ele tem com mais estabilidade e ele oferece um tipo de suporte que a Brooks fala que a entressola e a palmilha se moldam ao seu tipo de pisada. É uma coisa muito bacana e eu realmente já testei outros modelos da Brooks que tem esse mesmo tipo de tecnologia e é surpreendente realmente. E é isso aí, para encontrar um bom tênis com pisada pronada, não precisa ter muito dinheiro, não precisa investir muito dinheiro, principalmente acompanhando os nossos cupons de desconto, nossos tênis com cupom no nosso canal do Telegram. Link para o canal está na descrição e lá você pode encontrar todos esses modelos com o melhor desconto possível. Além de tênis com pisada pronada, tem para pisada neutra, supinada, tem todos os tipos de tênis lá, desde menos de R$100, que a gente já teve tênis lá por menos de R$100, até os mais caros com o melhor desconto que você possa imaginar. Inclusive, aqueles tênis baraladão aí, super tênis, está tudo lá. Agora me conta você, você também tem pisada pronada? Tem pisada supinada? Como é que é a sua pisada aí? Você já sabe as diferenças sobre isso? Vamos trocar umas ideias aqui nos comentários, vamos conversar sobre o assunto. Chegou até aqui também, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho